Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e você que é pai-chefe, você que é mãe-chefe, eu tô recebendo várias perguntas sobre o pagamento de até três mil reais referente à cota dupla do auxílio emergencial referente aos primeiros meses do ano passado, vocês lembram que quando o governo começou a pagar a cota dupla de mil e duzentos reais, pois é, os pais deveriam ter recebido cinco parcelas de mil e duzentos, porém só receberam cinco parcelas de seiscentos, por isso o governo confirmou o pagamento, o presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou, ou seja, aprovou 4,1 bilhões de reais e esse pagamento será feito para um milhão e duzentos e oitenta e três pais, são dois tipos de pais que vão receber, pai-chefe do auxílio Brasil e pai-chefe que está fora do auxílio Brasil, a previsão serão dois calendários. Agora em meio a tudo isso, tem muita mãe que tem uma dúvida, mãe solo pergunta, vai ter direito a alguma coisa agora no auxílio Brasil? Ou seja, a mãe vai ser tratada de uma forma diferente, vai ter um benefício especial? Porque a mãe nesse momento do auxílio emergencial ela não tem direito mais a cota dupla, você sabe que o auxílio emergencial acabou em outubro desse ano, mas agora o governo liberou uma verba de 4,1 bilhões de reais para os pais-chefes que não receberam a cota dupla. Mãe já recebeu referente ao auxílio emergencial. E no auxílio Brasil, tem alguma regra que trabalha, que beneficia, que ajuda as mães-chefes? Ou apenas aqueles benefícios? Primeira infância, aqueles nove benefícios? Acompanhe esse vídeo até o fim para você entender o que tem de diferente, tá? Como é que você está? Tudo bem? Como é que está? A família está bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que seja um dia especial, tá? Que você consiga realizar todos os seus sonhos, como foi de Natal. Foi com a família, harmonia, espero que tenha sido assim, tá? Em harmonia e comunhão com o Senhor. Que o Espírito Santo esteja operando milagres, transformando vidas nesse momento. Tá? Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Olha, fala logo dos pais-chefes, né? Pais-chefes que vai ser beneficiado, e aí são muitos. O presidente, ele liberou, confirmou 4,1 bilhões de reais para pagar o auxílio emergencial. E aí, a previsão agora, a gente está aguardando a data, o calendário, que o ministro João Roma Neto já está preparando. Bem, o presidente Bolsonaro, eu lembro que ele assinou, na última sexta-feira, dia 24 de dezembro, essa medida provisória, para liberar mais de 4 bilhões de reais para pagar o auxílio emergencial. Com isso, um grupo de quase 1,3 milhão de pais-chefes, segundo a previsão do governo, vai receber pagamentos retroativos. O benefício, lembro que acabou no mês de outubro. Bem, serão beneficiadas as famílias chefiadas apenas por homens durante todo o programa. Mulheres-chefes e família receberam cotas em dobro do benefício. Então, as mães não têm direito nesse momento, apenas os pais-chefes, tá? Uma lei aprovada pelo Congresso ampliava o direito de receber mais para homens-chefes e família. O presidente Bolsonaro, no ano passado, tinha votado, aliás, tinha vetado essa lei. Mas, o Congresso resolveu analisar e terminou derrubando esse veto em junho desse ano. Com isso, o governo precisou liberar dinheiro para que o benefício seja pago. Bem, com a edição da medida provisória, o Estado brasileiro reitera aí os seus esforços para garantir a oferta regular de serviços e programas voltados à população em geral, principalmente aquela mais vulneráveis, né? Franqueando aos órgãos e agentes públicos o acesso a instrumentos capazes de mitigar os efeitos danosos da pandemia sobre a sociedade brasileira, disse o governo. Bem, o auxílio emergencial que terminou em outubro, deixando aí pelo menos 20 milhões de pessoas, 20 a 25 milhões de pessoas sem nenhum benefício, pagou em outubro, novembro não tivemos mais nada e agora dezembro, hoje dia 26 de dezembro, infelizmente sem nada de auxílio. Havia uma grande previsão de que o presidente pudesse aprovar essa medida provisória do auxílio emergencial ainda para esse mês, para 25 milhões de pessoas. Pelo menos até agora, nada definido. Está difícil, mas é impossível. Bem, no mês de novembro começaram os pagamentos do Auxílio Brasil, só foram contemplados no novo programa os beneficiários do antigo programa Bolsa Família, que foi instinto pelo governo. E aí foi pago cerca de R$ 217,00 em média, ou seja, um reajuste de 17,84% para esses brasileiros. Então, em novembro, dos 14 milhões e 700 mil brasileiros, 13 milhões e 200 receberam menos do que R$ 400,00. Apenas um milhão e meio receberam acima dos R$ 400,00. Então, nesse caso, a história aí do retroativo, ou seja, o que faltou em novembro, seja pago agora em janeiro. As conversas que a gente vem acompanhando com os ministros, com os parlamentares, com os técnicos, e pelas entrevistas do próprio ministro João Roma Neto, está indicando que teremos duas coisas boas agora em janeiro. A primeira coisa boa é o retroativo, que seja pago porque o governo estava dependendo da PEC ser aprovada. Como a PEC foi aprovada, o governo tirou um problema, que era ter dinheiro. Agora tem aí R$ 83 bilhões só o Ministério da Cidadania. Eu lembro que a PEC foi aprovada, liberou R$ 106,00. E aí, no orçamento que foi votado nesse mês, no Congresso, dos R$ 54,00 aumentou para mais de R$ 80 bilhões só para o Ministério da Cidadania, que é responsável pelo Auxílio Brasil e pelo Auxílio Emergencial. Então, nesse caso, o Ministério tem dinheiro suficiente, sim, para poder pagar o retroativo. Então, não tem mais desculpa. E mais, alta notícia boa é que a gente está aguardando a confirmação dos novos beneficiários. Em entrevista, o próprio ministro João Roma Neto disse que atingia em janeiro R$ 17 milhões. Ou seja, dos R$ 14,7,00, deveremos ter um acréscimo para cerca de R$ 17 milhões em janeiro. Então, são duas informações que a gente está aguardando ser confirmada. O gás dos brasileiros já começa amanhã, segunda-feira, foi antecipado. Os pagamentos começam no dia 18 de janeiro com o final do NIS 1 para mais de R$ 5,200,000 famílias. Porém, aproximadamente 108 mil famílias estarão recebendo de forma antecipada. Nessa segunda-feira, portanto, amanhã, dia 27, para as vítimas das enchentes que moram em 100 cidades nos dois estados, a Bahia e Minas Gerais. Então, oficialmente, os pagamentos começam em janeiro, dia 18, com o final do NIS 1. Só que está sendo antecipado para esse mês de dezembro, para pagar a esses mais de 108 mil familiares, 108 mil famílias dos dois estados de Minas e também Bahia. São pessoas que estão enfrentando enchentes devido às fortes chovas que estão caindo nessas regiões. Tá bom? Alex, e a questão das mães? As mães solo, nesse momento, não vai ter mais direito ao auxílio emergencial. Esse auxílio que vai ser pago aí, a 1 milhão 283, é exclusivamente só para pai-chefe. Trata-se do auxílio emergencial do ano passado, correto? Correto. As mães-chefes, muitas mães perguntam, no Auxílio Brasil, não vai ter um tratamento diferenciado para as mães-chefes, as mães solo? Eu lembro que no Auxílio Brasil tem aqueles nove benefícios. Entre os benefícios que chamam mais atenção, são o benefício de primeira infância, que paga aí em torno de R$ 130,00 para as mães, para as famílias que têm filhos de 0 até 3 anos de idade. Então, esse é o diferencial. Se você tiver dois filhos, de 0 a 3, então seria R$ 260,00 para acrescentar em cima do seu benefício. Como o governo está pagando, no mínimo, R$ 400,00, a gente pode entender que não há um tratamento específico para as mães, ou seja, não há um tratamento diferenciado no Auxílio Brasil. No Auxílio Emergencial, a gente tinha um tratamento especial. Quem fosse mãe-chefe tinha direito à cota dupla, que depois foi reduzido para R$ 375,00. Lamentavelmente, no Auxílio Brasil não há um tratamento específico para as mães-chefes. Não tem assim uma cota dupla, não tem nada que a gente pode falar. Esse é o diferencial. Infelizmente, tá? Infelizmente. Então, você que é mãe-chefe, mãe-solo, o tratamento era especial quando se tratava de Auxílio Emergencial. Em Auxílio Brasil, que é o novo programa, o governo só colocou os benefícios, os nove benefícios e pronto, e mais nada. Infelizmente. Então, tratamento especial para mãe-chefe no Auxílio Brasil não existe. Não existe, infelizmente. Olha, tem uma informação que está rolando, que a gente está acompanhando, que é sobre a questão do... Pelo menos 13 estados não estão exigindo pedido médico para vacinar crianças. Há uma polêmica aí. A medida vai contra a recomendação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e segue o posicionamento do CONAS. Você sabe que a polêmica é grande. Para crianças de 5 a 11 anos, ao seguir o posicionamento do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, ao menos 13 estados e mais do Distrito Federal não vão exigir pedido médico para vacinar crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. São eles Acre, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pará, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e também São Paulo. Ou seja, em carta aberta aí do presidente do CONAS, o Carlos Eduardo Oliveira, a decisão foi divulgada dia 24, ou seja, na última sexta-feira. Trata-se de uma medida que vai contra a recomendação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que para vacinação de crianças entre 5 e 11 anos deve haver prescrição médica e assinatura de termo de consentimento pelos pais. É mais uma polêmica que vem por aí. A gente vai estar acompanhando isso, tá? Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Excelente domingo a todos. Não esquece de dar o joinha, de dar o like e compartilhar esse vídeo, tá? Forte abraço, um dia especial a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?